Vou começar explicando para vocês como fazer esse agendamento. Então, tudo bem, eu já entendi que o WebExer é uma ferramenta que vai simular uma sala de reunião virtual, mas como é que eu convido o pessoal para essa sala? Como é que eu abro, faço um agendamento dessa sala virtual e convido as pessoas para participar dessa reunião? Então, existirá a integração, então a implementação que está sendo feita é integrado com o Outlook, então a gente vai aqui em arquivo, novo compromisso, dentro do Outlook. Na hora que eu for criar uma reunião aqui no Outlook, eu tenho um botão, vai ser instalado para aquela pessoa que tem a licença de host do WebEx, foi adquiridas as licenças, aquela pessoa que tem a licença de host do WebEx vai poder ser instalado no Outlook, é esse botão. E aí eu falo o seguinte, olha, a reunião não vai ser no décimo andar na sala 18, não. A reunião vai acontecer em uma sala virtual. Então, eu vou aqui no botãozinho adicionar, reunião WebEx. Assim que eu adiciono a reunião WebEx, é gerado um link e eu posso editar ali alguma frase, convidar as pessoas, e esse link vai ser compartilhado com todas as pessoas que eu quero que participe e entre dentro da minha sala de reunião. Existem algumas configurações avançadas que não são necessárias para ter o básico da reunião, algumas configurações que vão vir padrão da implementação, ela já vai servir para a reunião, mas eu vou comentar logo em seguida quais são as opções que a gente pode configurar para essa reunião. Porém, se eu clicar aqui em OK, a minha reunião já está agendada. Uma outra forma de fazer um agendamento, poxa, eu estou sem acesso ao meu computador, meu computador que tem o meu Outlook com o plugin ali, aplicativo instalado, nesse momento eu não tenho posse ali do meu computador, mas eu preciso agendar uma reunião. Eu posso acessar a página do WebEx, a página online, a página web do WebEx, e fazer um agendamento através daquela página também. Então, tem essa possibilidade de um agendamento através da página web. Então, eu venho aqui, eu vou chamar o URL do WebEx, eu tenho a opção aqui em cima, o botãozinho de agendar, e aí eu faço o agendamento através da página web. Vou ter os mesmos recursos, eu vou colocar o e-mail das pessoas que eu quero convidar para essa sala, e as pessoas vão receber esse convite. Bom, as opções avançadas, como eu comentei, essas opções, elas não precisam necessariamente ser editadas para a gente ter uma reunião. Eu posso ir lá, adicionar o agendamento através do Outlook, vai ser no WebEx, coloco o horário, e ele já vai gerar o link e mandar para as pessoas entrarem na sala. Só que se eu quiser editar algumas coisas, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente pode selecionar aqui. Opcionalmente, é possível também um password para essa reunião. Então, as pessoas que receberem esse link da minha sala virtual de reunião, eu posso opcionalmente pedir para que eles insiram um password. Não é comum, não é algo que é mandatório também, como eu comentei, é opcional. E eu posso colocar essa senha aqui. Caso alguém compartilhe esse link, então, o agendamento, a sala virtual, ela nada mais é do que um link. Então, a pessoa que tem aquele link, por algum motivo, alguém compartilhou aquele link com outra pessoa, que não deveria compartilhar, enfim, ou sem querer, ela vazou esse link da reunião, se a pessoa não tem o password, só tem o link, ela não vai conseguir entrar na sala de reunião. Uma outra opção são os recursos e eu posso alternar o host daquela apresentação, daquela reunião. O que seria isso? Das pessoas que eu convidei para a minha reunião, se algumas dessas pessoas tiverem a opção de host, então, elas também têm um licenciamento de host, eu posso agendar uma reunião, tá? E a reunião é para a semana que vem. Então, eu já agendei, está lá, bonitinho, convidei todas as pessoas, só que aconteceu um imprevisto, eu não vou poder participar dessa reunião. Eu não vou nem, eu não vou conseguir nem iniciar essa sala de reunião, tá? Só que a reunião pode acontecer normalmente, outra pessoa pode apresentar no meu lugar e comandar seu organizador da reunião virtual. Então, é possível selecionar um outro organizador, ou seja, um organizador alternativo, tá? Dentro daquelas pessoas que eu convidei para a minha reunião. Então, automaticamente as pessoas que estão no invite, né? No convite daquela reunião, eles vão aparecer nesse canto aqui, né? No nosso exemplo eu tenho o João e o Guilherme. Eu posso fazer aqui um checkbox para encher a caixinha. Bom, então, essas são as opções que nós temos de agendamento. Então, não é necessário que a gente faça todas essas modificações para que a reunião aconteça. São opções que estão disponíveis no sistema. E aí E aí E aí E aí E aí